Aqui tem, aqui tem Vitória Princes, aqui tem 2016, já começando com tudo nessa loja, gente. Sabe esses sapatos maravilhosos que vocês estão vendo? Toda coleção de verão com 40% de desconto, é isso mesmo, né, Bel? Isso mesmo, 40% de desconto. A preço de site, tudo, olha, na sua mão, é só você achar a numeração. Tá vendo que maravilha, gente? E a coleção é tão incrível, tem tanto sapato lindo, tanta coisa maravilhosa, as marcas maravilhosas. Imagina você vir aqui comprar um Luísa Barcelos com 40%, Carrano. Tem Jorge Bischoff, gente, toda essa coleção com 40% de desconto. E tem também a ponta de estoque, que ela já colocou os sapatos, com 70% de desconto, né, Bel? Sim, tem sapatos a partir de R$ 59,90 até R$ 299,90. Tá vendo que maravilha, gente? Os preços estão imbatíveis, vale muito a pena você correr pra cá pra comprar seus sapatos. Tem rasteirinha, tem sapatos de salto maravilhosos, tem toda a coleção com preço imbatível. Os acessórios também estão com desconto, né? Sim, os acessórios da coleção de verão, com 50% de desconto, também tem poucas peças. E as semijóias a gente só pode dar 10% de desconto, porque uma semijóia a gente usa, mas é uma coisa que não é moda, já é uma coisa clássica. Então, mas aí sai por coleção. Então, quem quiser uma peça, um anel bonito, alguma coisa pra combinar com a sua festa, algum look especial, pode vir que a gente tenha fães e joias que aqui em Vitória Princes tem. Tá vendo que maravilha, gente? Corre pra cá, vem conferir. E a gente tem a Vitória aqui hoje também, né? Falando de Vitória Princes. Olha aqui a Vitória com a gente, veio falar pra gente. Telefone, endereço, né, Vi? É. 2358-2568 e 2358-2577. O endereço é rua Diogo de Farias, 123, ao lado do Hotel Mônaco. Tá vendo que maravilha, gente? Ela é linda, né? E ela também usa Vitória Princes, afinal de contas, né? Ela que dá o nome aqui pra essa loja maravilhosa. Então, não perde tempo, vem pra cá conferir, que aqui tem. Tem, não tem, Bel? Aqui tem. Aqui tem, eu não tenho, Vi? Aqui tem. Corre pra cá.